Aia, venhamos conferir a fazenda aqui que pegou no meio do caminho. Aí ó, João Luiz em cima de um toco, em cima do outro, tamo aí, cercado de porco, rapaz, olha, rapaz do céu, o bandinho é grande, hein? Tamo aí, esperando, olha. E brabo. E aí, Mato Grosso não vai ser importeiro. E aí, Mato Grosso não vai ser importeiro. Há um tempo eu não ia sair daqui agora.